Para você que não sabe, o carro-chefe da marca WEG são a linha de motores que você encontra aqui na Elétrica PJ. Flávio, vamos explicar um pouquinho para a gente. Vamos falar dos motores W22, disponíveis na versão Plus, Premium e Super Premium. Desenvolvidos com alta tecnologia, são motores versátil e robustos. Atende a norma de eficiência energética. A WEG disponibiliza motores para cada aplicação. Motores com índice de eficiência energética elevado, robustos e dinâmicos e versátil. Quer saber mais sobre a linha de motores W22? Entre em contato com a PJ. Não perca tempo. Então, acesse nosso site, continue navegando. Estamos falando de empresas com mais de 50 anos de tradição, passando credibilidade para você. Elétrica PJ, soluções que energizam negócios.